A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, no exercício da presidência, negou o pedido de habeas corpus do ex-governador do Paraná, Beto Richa, contra a mudança de lotação de juízes em Curitiba. Devido à decisão da vice-presidente, o habeas corpus não terá o mérito analisado no tribunal. Beto Richa pretendia que o STJ anulasse a portaria da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, que designou juízes substitutos para atuação nas subseções da comarca de Curitiba e, até lá, mantivesse suspensa a ação penal que tramita contra ele na justiça paranaense. O ex-governador é acusado de corrupção passiva e fraude à licitação, supostamente praticados no período em que ele foi chefe do Executivo, entre 2011 e 2018. De acordo com a defesa de Richa, o processo já vinha sendo presidido por um juiz substituto. Após a edição da portaria, teria havido nova mudança na condução da ação penal. Para a defesa, o procedimento de alteração da lotação dos juízes substitutos violou o princípio constitucional do juiz natural. Ao negar o pedido, a vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a concessão de habeas corpus é cabível sempre que alguém sofre violência ou coação da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E nesse pedido, feito pela defesa, não foi apontado qualquer ato concreto que possa causar, direta ou indiretamente, risco ou restrição à liberdade de locomoção do paciente, o que inviabiliza a concessão da ordem.